Alcântara, uma cidade do século XVII, fundada exatamente em 22 de dezembro de 1648, pelo comandante português Jerônimo de Albuquerque, responsável pela expulsão dos franceses da capital. A Alcântara teve quatro barões que sobreviveram até a abolição. Depois da abolição, os negros ficaram à deriva até 1948, quando a Alcântara completa 300 anos de existência e é tombada com o patrimônio histórico e artístico nacional, e foi criado o estigma de que ela parou no tempo para não morrer devido à sua acessibilidade, o isolamento foi inevitável. Ela diariamente é visitada por turistas que têm a impressão de ter voltado realmente no tempo devido ao seu grande acervo de casarões antigos.